O Sheila, vamos aproveitar que o João Pedro falou de Gaza, vou dar um pulinho, vou lá pra baixo, vou direto pro Arthur Coelho, que eu acho que a gente tem que abordar, aproveitar esse gancho, pra falar daquelas imagens chocantes que foram divulgadas ontem de Gaza. Os Estados Unidos estão pressionando Israel depois da morte de 100 pessoas que buscavam ajuda humanitária. Eram pessoas que se acotovelavam atrás de comida. Todas estavam numa fila pra receber alimentos, a gente tá mostrando essas imagens aí, mas provavelmente o nosso ouvinte já as viu em algum lugar. E elas foram atingidas por soldados israelenses que abriram fogo. Em Israel, o ministro da Segurança Nacional Itamar Bengulvir chamou a ação do exército de excelente. Disse que os militares atiraram apenas em pessoas que representavam alguma ameaça, que começou uma grande confusão e que se o exército não agisse, a tragédia poderia ter sido pior. Olha. E afirmou ainda ser loucura manter os envios de itens básicos para o território palestino. Defendeu, portanto, que as pessoas sejam largadas à míngua. Estão vivendo numa cidade em que moram 250 mil pessoas, há mais de um milhão e meio de pessoas nessa região sem comida, sem energia para dessalinizar a água, ou seja, sem água. Sem nada. Sem nenhum tipo de cuidado. E agora o ministro da Segurança Nacional de Israel defende que essas pessoas não recebam mais os itens básicos. Vai acontecer o que com elas? Quem tem os detalhes é Arthur Coelho. Os Estados Unidos bloqueiam uma declaração na ONU que culpa Israel pelas mortes de palestinos que aguardavam ajuda humanitária na faixa de Gaza. O país americano possui poder de veto no Conselho de Segurança da organização. Ontem, mais de 100 pessoas morreram e outras 700 ficaram feridas no enclave. Horas depois, 15 membros do Conselho, exceto os Estados Unidos, apoiaram a decisão de culpar o Estado judaico. Israel afirma que as mortes aconteceram durante uma confusão na entrega de ajuda. Pela internet, o ministro da Segurança Nacional israelense, Itamar Bengvi, disparou uma fala polêmica ao dizer que a ação do Exército foi excelente e que é loucura manter os envios de itens básicos para o território palestino. Essas imagens, né, Megali, elas estampam as capas dos principais jornais de circulação nacional. Eu estou falando aqui do Brasil, mas são imagens que correm no mundo porque elas são detalhadas. Aliás, tem um corte nessas imagens. Num primeiro momento, os drones israelenses, eles mostram o grande fluxo de pessoas ali em volta dos caminhões que levavam essa ajuda e a gente não está falando de comida, pedaço de carne, a gente não está falando de comida congelada, a gente não está falando de comida elaborada, a gente está falando da distribuição de farinha. São pessoas, em geral, são homens que foram ali retirar esses alimentos, deixaram as crianças, as mulheres, nas tendas onde elas estão abrigadas para buscar farinha. E é claro que as pessoas estavam afoitas ali em busca desse alimento. É a única possibilidade de alimento, lembrando também que a gente já trouxe informação aqui de que a população em Gaza está se alimentando de comida de cachorro, que é o que ainda tem disponível, está se alimentando de planta, de cactos, ontem mesmo a gente falava sobre isso, e são pessoas que estão passando fome. O que os soldados israelenses dizem? Que eles se sentiram ameaçados. Então, eles admitem que eles atiraram, mas eles dizem ter atirado nas pernas dessas pessoas. E numa situação como essa, o que é que acontece quando um único tiro é disparado? Obviamente é tumulto. Então, dizer que as pessoas morreram pisoteadas, isso não tira em nada a responsabilidade de Israel e dos soldados israelenses que estavam ali operando, trabalhando nessa situação. Porque quando um tiro é disparado numa situação como essa, com multidão e pessoas famintas, é óbvio que algo errado vai acontecer. É claro que essas pessoas vão se desesperar e tentar fugir. Eu acho difícil, e aí a gente pode comentar mais e conversar mais sobre isso, de que esse caso passe batido pela comunidade internacional. Não pode, né? Isso não vai ser perdoado. Dessa vez, alguma coisa vai acontecer. Porque a Casa Branca promete investigar, outros países também estão de olho. Esse foi aquele evento gota d'água. Esse evento não tem como deixar passar. Porque uma imagem é muito mais forte que... Enfim, não é à toa que existe o ditado, uma imagem vale mais que mil palavras. A imagem gruda na retina da pessoa. Muito mais do que artigos, muito mais do que discursos indignados. O presidente Lula fez aquela comparação, disse que não fez de novo. Fez, né? Foi uma comparação equivocada, porque são massacres de natureza diferente. Mas não deixa de ser um massacre o que está acontecendo em Gaza. E essa é a primeira imagem que a gente tem disponível, até mais forte do que aquela... Vou falar um negócio controverso aqui. Do que aquelas imagens de crianças mortas. Porque é uma imagem em que ela nos remete a animais. Você olha para aqueles palestinos, eles não agem como humanos. Porque eles são desesperados. E a pessoa desesperada, faminta, em busca da sobrevivência... Ninguém mais... Imagina, itens básicos como a educação. Ah, não tem escola para criança. Essa discussão já passou faz tempo. Ali é uma luta pela sobrevivência. Esses palestinos, eles se assemelham realmente a animais em busca de comida. Como quando você joga um miolo de pão num açude e vem aquele monte de peixe. Quando você joga uma migalha de pão na praça e junta pombo. São pessoas. Nesse grau de desespero. Por comida, por alimentação. Para salvar a vida dos filhos. É uma imagem muito forte. É uma imagem muito impactante. Se, inicialmente, ela retira toda e qualquer esperança de um acordo de cessar fogo. Até pela reação e pelas palavras do governo de Israel. Essas palavras deploráveis do ministro da Segurança Nacional. Pelo menos ela pode servir. Se é que isso serve como um alento. Como disse a Carla. Como um game changer. Um negócio para mudar o jogo. Para virar a chave. Porque é impactante demais. É forte demais. Você ia falar também, né, Sheila? Eu só ia falar. Além de serem imagens desoladoras. Ontem, a gente chegou a falar desse assunto rapidamente com o Felipe Killing. Tinha acabado de surgir a notícia. E a gente ainda não tinha as imagens. A notícia em si já é muito forte. Mas depois que vieram as imagens. Elas são tão desoladoras. Tão revoltantes. Que elas passam a ganhar um outro peso. E eu estava vendo. O Conselho de Segurança da ONU foi convocado para tratar desse assunto. Exatamente após esse episódio. Mas, infelizmente, aquilo que a gente viu de atuação do Conselho de Segurança da ONU desde o início desse conflito foi nada. Foi nada. De efeito prático teve nada, né, Megali? Então, não dá nem para alimentar uma esperança de um posicionamento mais duro a partir dessa convocação no Conselho de Segurança da ONU. Tomara. Tomara que saia alguma coisa. Mas é muito difícil alimentar uma esperança, sendo que até agora nada aconteceu. É óbvio. E tem alguns ouvintes que se manifestam nessa direção. Que houve dezenas de imagens desoladoras, tristíssimas, terríveis. Aquelas que envolvem criancinhas, bebês que morreram nesse conflito. Mulheres. Mulheres submetidas a condições absurdas de terem, de passar por um parto. E morrerem numa sala de cirurgia durante um parto. Porque o entorno daquele hospital foi bombardeado. Todas elas já foram muito fortes. O que mais precisa acontecer? A gente está falando de mais um episódio terrível e revoltante. Mas é duro a gente dizer que talvez não aconteça nada no Conselho de Segurança da ONU. Será que vem de lá? É de lá que a gente tem que esperar alguma coisa? Talvez não, né? É. Vamos seguir aqui. De volta à Brasília. A Polícia Federal indicia a deputada Carla Zambelli. Ah, só lembrando. A gente vai voltar a falar sobre Gaza, né? Aqui ao longo do dia. Então já já tem nossa conexão com a Europa. A gente volta a abordar outros temas internacionais. Mas de volta... Obrigada.